Bom dia, queridos filhos e filhas, neste final de semana, hoje já sábado, pedindo a Deus, por intercessão de São Bento, que nos abençoe, que derrame graças e bênçãos sobre nós. Rezemos juntos, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do pecado. Ó glorioso São Bento, no amanhecer deste dia faço minha esta oração. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos no dia de hoje auxílio em nossas aflições. No início deste dia pedimos que em nossas famílias reine a paz, a tranquilidade e que todos sejam afastados das desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Ó Senhor, por intercessão de São Bento, dai-nos a graça de terminar a nossa vida e podermos ir convosco no paraíso. Senhor, por intercessão de São Bento, afastai-nos a inveja, libertai-nos do mal e todo o pecado. No dia de hoje, livrai-nos de todas as ciladas do inimigo. Desarme todas as armadilhas e do laço do caçador. Eu creio, Senhor, no Teu poder e na Tua bênção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Bento, rogai por nós. Um bom dia a todos.